Nós estamos já no momento de encerramento, eu chamei vocês aqui porque, por meio de vocês, Francisco, Juca, Jussara e Anitta, representada pelo Lerval, em nome de vocês, agradecer a todos e todas que estiveram conosco hoje, prestando os depoimentos, os depoimentos de vocês, apesar de terem um fio condutor semelhante, nos trouxeram testemunhos que diferem bastante e enriquecem cada vez mais do trabalho da Comissão Nacional da Verdade. E, por isso, quero expressar um profundo agradecimento pela presença de vocês, não só pela presença de vocês, pelo testemunho, mas pelo que vocês todos têm representado na história do Brasil. Muito obrigado e passo a palavra da doutora Rosa para as palavras, o pronunciamento final de encerramento da sessão. Obrigado. 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 Obrigado.